Fundo Monetário Internacional, já que a gente está falando de contas públicas, piorou projeções e prevê que as contas brasileiras ficarão no vermelho durante todo o mandato de Lula. Nas estimativas do fundo, apenas em 2026, as contas públicas do Brasil ficariam no zero a zero e para ficar no azul só em 2027. A piora nos números acontece logo depois da equipe econômica mudar a meta fiscal. Para o governo brasileiro, o cenário é mais otimista e o tão sonhado déficit zero viria já no ano que vem. Thaís Herédia já aqui comigo, Thaís, geralmente o governo não gosta de projeções do FMI, mas aí quem será que está com a razão quando viria esse equilíbrio das contas públicas para estabilizar a nossa dívida? Oi, Raquel, boa tarde para você, boa tarde a todos. Todos os governos reclamam das projeções dos organismos internacionais porque o timing deles de mudanças, às vezes está atrasado, às vezes está adiantado. Então, descasa um pouco com o diagnóstico e a leitura do cenário que o próprio governo faz. Vamos dar uma olhada nos números aqui, porque os números ajudam a gente a ter uma referência do que o FMI está dizendo. Ele fez uma revisão para pior, ou seja, ele espera um resultado do déficit pior para os próximos anos, só alcançaria o 0 a 0 em 2026 e um superávit muito pequenininho em 2027, ou seja, oxalá o presidente Lula conseguiria entregar o seu último ano de governo com algum equilíbrio. Ele melhorou, apesar da piora na previsão para a meta fiscal, ele melhorou a leitura sobre a trajetória da dívida pública, porque no final, Raquel, você sabe muito bem, isso aqui é uma referência, isso aqui é o resultado. Se o país continua em déficit, significa que continua emitindo mais dívida para pagar suas contas e a dívida vai continuar crescendo. Ela pode chegar a 90, quase 91% em 2026 na conta do FMI, pode alcançar quase 95% em 2028. Então, é uma trajetória de contínuo crescimento da dívida pública. E o FMI traz uma referência importante, a média dos países emergentes hoje é de uma dívida de 70%, então não adianta sobre o PIB. Não adianta o governo ficar dizendo, ah, no Japão é 200%, na Itália é 120%. A estrutura da dívida é diferente, a dinâmica é diferente. E o último recado do FMI foi, para ter equilíbrio fiscal, o governo vai precisar fazer um ajuste mais robusto e contínuo das contas, o que não está no cenário. Muito obrigada, Thais Herédia.